olá gente vamos fazer um enxerto então é o seguinte nós vamos pegar uma fita de enxertia vamos tirar um pedaço um pedaço de mais ou menos 15 centímetros vamos escolher a rosa do deserto que a gente quer que enxerte no caso aqui eu gosto muito da amarela vou colocar o enxerto da amarela vou deixar as gemas de brotações tá gente que é isso aqui vou tirar um pedaço pequeno não precisa muito vou ajustar tá gente pra que fique bem certinho isso aqui são gemas de brotações tá gente só que tem que ficar pra cima tipo um sorrisinho pra cima tá eu posso até tirar mais um pedacinho aqui que tem gemas o suficiente e aí eu vou tirar um pedaço da planta daqui da rosa do deserto tá que fique proporcional ao enxerto que eu vou colocar no caso vou fazer uma poda né aí a poda e aí eu vou fazer o enxerto vou medir pra ver se tá direitinho tá se tiver menor também não tem problema vou ajustar aqui prontinho e aí eu vou pegar a fita de enxertia e pressionar para baixo prontinho gente aí é só aguardar que ela vai brotar não precisa romper esse plástico de enxertia aguarda que ele mesmo rompe tá prontinho aproveita e segue a gente para mais dicas